Já estamos há umas semanas, nós tivemos aí no final de semana um problema com uma bomba e após isso a gente está aí na obra da pavimentação. Então o que acontece? Que os municípios precisam saber e ter que entender. Eu sei que não é bom ficar sem água, água é uma coisa que a gente usa todos os dias, precisa, casas com crianças, enfim, a gente entende toda essa situação. Porém, nós estamos com obras de pavimento. Então, por exemplo, ali o Novo Horizonte, ali a região da maçonaria. Nós já tínhamos feito o rebaixamento de rede, de todo, então redes novas, com ramais novos, que inclusive melhorou a pressão da água ali até no bairro Mangueira, que é próximo. Porém, as empresas estão fazendo, então assim, fazem a limpeza da rua, faz o rebaixamento, tem base, subbase, para depois ir ao asfalto. E aí está estourando a rede, porque às vezes uma máquina pega. E aí, quando pega, quando estoura, até que a equipe chega, porque às vezes eles estão ali, mas como a gente tem a pavimentação em outros pontos da cidade, fora as manutenções também que o DAE precisa fazer, então até que a equipe chega, aí vai, a água suja entra na rede, acaba entrando o barro na rede, que não tem como, na hora ali eles já estão, a própria empresa já está com alguns materiais para tentar segurar, mas infelizmente ainda entram. E aí o que acontece? Nós temos que fechar os registros. Quando fecha um registro, às vezes, dependendo do local, fecha o registro do bairro e resolve. Mas a grande maioria tem que fechar o registro geral. Quando se fecha o registro geral, e aí que se abre de novo, a encanação, ali os canos ficam sem água, porque todo mundo usa água o tempo todo. Algumas cidades têm horários que vai água para a rede. Alto Garças, não, é 24 horas. Mas aí, quando se fecha um registro geral, a rede acaba secando. Quando vai ligar, às vezes dá ar, e aí o que acontece? A água até que enche, geralmente, por um declive, vai para o centro, no caso. E é onde falta, o grande problema nosso é o bairro Boa Esperança. Mas acaba faltando no Novo Horizonte, na parte de cima também. Então, é por conta dessas situações. Então, a gente está com a equipe à disposição. Estamos trabalhando. Tem alguns lugares onde nós fizemos rebaixamento de rede, que vai ter que rebaixar mais um pouco, por conta do desnível dos terrenos e por já haver casas, moradias ali. Então, a gente quer fazer um asfalto de qualidade e que fique bom para os moradores também. Só que, com isso, traz todos esses transtornos. E acaba afetando lá a população, o bairro. Então, a gente só pede a compreensão. Estamos aqui trabalhando. A gente sabe das dificuldades de todo mundo. Nós tivemos problemas na rede no sábado, tivemos no domingo, a equipe estava lá trabalhando, porque o pessoal da empresa estão... Agora, as chuvas cessaram, diminuíram. Então, eles estão a todo vapor aí trabalhando. Ontem eu estava lá, no final da noitezinha, quase sete horas da noite, eles estão trabalhando. E só que isso, vamos ter que ter paciência, porque nós vamos ter a obra de pavimentação em todos os quatro cantos da cidade. A gente, né?